Se eu ficasse... Eu só complicava teu caminho. Então, eu irei embora. Mas eu sei... Que vou pensar em ti. Em cada passo que o der. E eu... Sempre te irei amar. Sempre te amarei. Tu... Minha querida... Doces lembranças... Será tudo... O que eu levarei comigo. Então... Adeus... Por favor... Não choras... Nós dois... Sabemos que eu não sou o que tu precisas. E eu... Sempre te irei amar. Sempre te irei amar. Eu... 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 Espero... Que a vida te trate bem. E eu... Espero... Que consigas... Tudo o que sonhaste... Tudo o que sonhas... Tudo o que sonhas... E eu te desejo... Prazer e felicidade. Mas acima de tudo... Eu te desejo amor. E eu... Eu... Sempre... Vou te amar. Eu... 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 Eu sempre vou-te amar Eu sempre vou-te amar Querida, eu te amo E sempre Sempre irei-te amar